Boa noite. Ninguém levou chute no traseiro, como sugeriu o secretário-geral da FIFA, incomodado com o atraso das obras da Copa do Mundo no Brasil. O mal-estar criado com a declaração pareceu superado hoje no encontro da presidente Dilma Rousseff e o presidente da FIFA, Josef Blatter, em Brasília. Blatter saiu da reunião com a garantia de que a venda de bebida alcoólica será permitida nos estados, mas a alegria do Cartola durou pouco. O presidente da Câmara, Marco Maia, disse que não se pode garantir a aprovação da medida. Veja agora outras notícias em destaque nesta sexta-feira. Professores paulistas aceitam proposta do governo do Estado e suspendem a greve. Morre o geógrafo Aziz Absaber, ex-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Justiça do Pará rejeita a denúncia contra o coronel acusado de sequestro e desaparecimento durante a ditadura. Pesquisa mostra que a saúde da mulher piora com jornada dupla, o trabalho dentro e fora de casa. O ator e diretor George Clooney é preso em Washington durante protesto contra o governo do Sudão. Participam da edição de hoje os cientistas políticos Glenda Mezzaroba e Carlos Novaes. Mande a sua pergunta aos nossos comentaristas através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. E os professores de São Paulo decidiram em Assembleia suspender a paralisação iniciada na quarta-feira. Eles aceitaram uma proposta do governo para regulamentar a jornada extra-classe prevista na lei do Piso Nacional do Magistério. Esse é o principal ponto que provoca graves, ou melhor, greves em vários estados do país. 3.500 professores da Rede Pública de Ensino de São Paulo participaram hoje de uma assembleia em frente ao estádio do Morumbi, zona sul da capital. Eles pediam o cumprimento da Lei Nacional do Piso do Magistério, que prevê um salário mínimo de R$ 1.451,00 para o professor, além da jornada extra-classe. Segundo os sindicatos da categoria, manifestações com as mesmas cobranças foram realizadas desde quarta-feira em outros 23 estados. Aqui no estado de São Paulo, nosso piso está em torno de 1.800, ele está acima, mas está aquém do que nós precisaríamos ganhar. A Lei Nacional do Piso do Magistério também prevê que 33% das 40 horas semanais devem ser dedicadas a atividades fora da sala de aula. É um tempo para que o professor possa se atualizar e até mesmo trabalhar conteúdos que depois vão ser desenvolvidos com os alunos. Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, em pelo menos 18 estados da federação, isso não vem acontecendo. Correção de prova, preparar a aula é feito nos fins de semana, tempo que nós consideramos que o trabalhador tem direito para si e a sua família e isso está sendo negado. Essa é uma condição sem a qual não haverá avanço significativo na aprendizagem dos alunos. A Confederação diz que levando em conta os salários dos professores das redes municipais, nenhum estado do Brasil cumpre integralmente a Lei do Piso Nacional do Magistério. Muitas prefeituras e muitos estados, alegando problemas de caixa, dizem não poder pagar o piso, não cumprem a lei. Na opinião de quem é especialista em gestão educacional, a Lei do Piso Nacional para os Professores é um marco histórico e precisa ser cumprida para que haja a tão sonhada evolução da educação no país. O aumento do salário dos professores é uma condição necessária para que, de imediato, os professores tenham melhores condições de trabalho e isso repercute, de alguma forma, na qualidade do trabalho escolar. E, ao mesmo tempo, isso vai sinalizando para as gerações futuras de trabalhadores que a educação é um espaço interessante de trabalho. O que a gente viu é que São Paulo conseguiu um acordo. Por que nos outros estados isso é tão difícil de acontecer? Porque os estados têm menos possibilidades em termos financeiros. Embora não haja dúvida sobre a necessidade de nós termos esse incremento e o respeito a essa nacionalização, digamos, da remuneração dos professores, nós temos que ter muito cuidado também com o federalismo brasileiro. Nós temos a PEC 300, por exemplo, que unifica o salário das PMs e tal. Esses movimentos gerais, nacionais, nós temos feito nos últimos anos, dando a essas grandes categorias essa capacidade de se articular nacionalmente para obter, a despeito da realidade local, muitas vezes, igualdade e isonomia em cima, isso são bombas de efeito retardado que podem criar problemas mais na frente. Quer dizer, embora seja importante nós alcançarmos isso, vai ter que ser pactado entre a União e os estados federados. O estado de São Paulo é privilegiado porque é um estado mais rico, ele tem mais recursos, mais dinheiro. A sociedade em São Paulo produz mais. Em outros estados, a sociedade produz menos. Então, nós temos que haver, ao conquistar, algum tipo de equilíbrio nisso. Porque senão sempre a gente vai estar chegando nesses impasses e com dificuldade de sair deles. Isso, porque muitas vezes é falta de gestão da verba que existe, é má gestão, é má alocação, mas muitas vezes não é. Muitas vezes realmente o município ou o estado não tem condições de chegar lá. Então, esse jogo é um jogo complexo. Mas é muito importante a gente ter em mente que o Brasil é uma federação. A ideia de colocar tudo por cima vai nos criar problemas no futuro, que nós vamos criar dispositivos de articulação, principalmente no caso das polícias, por exemplo, muito severos, muito perigosos. Porque você começa a dar um poder de articulação nacional a categorias que têm um potencial complicado. Mas, Novais, nessas questões básicas, que é segurança, educação, saúde, o país não pode se organizar para que isso realmente seja unificado, para que a gente tenha aí um resultado, por exemplo, na educação, igual realmente para todos? Quer dizer, não só São Paulo vai ter aí gente mais remunerada e mais satisfeita, com gente mais bem formada? Quer dizer, senão a gente vai ter realmente um país com vários estados da federação com essa diferença sempre. A gente vai carregar isso para sempre. Você tem toda razão no que se refere à educação, principalmente. Quer dizer, eu concordo inteiramente com isso. A ideia de que nós tenhamos um processo nacional para que cheguemos lá. O problema todo é que nós começamos a atropelar certas realidades e criar mais problemas do que soluções. Quer dizer, se organizar para isso, não chegar para... Se organizar para isso, porque o recurso para a educação também... A questão da saúde, que a gente discutiu outro dia, quer dizer, como é que nós vamos distribuir saúde, fazer o SUS funcionar no Brasil inteiro. Há dois desafios fundamentais, a educação e a saúde no Brasil. Esses dois desafios, nós vamos ter que repactar isso com a sociedade brasileira. E para repactar com a sociedade, o que tem que fazer? Perguntar para a sociedade. Para perguntar, tem que ter o quê? Tem que ter projeto. E é isso que os políticos não têm. Eles não têm um projeto claro que diga, vou fazer assim e vou tirar os recursos daqui. O que você disse é assim, a gente ter isso como meta, mas não como... Como meta e como projeto. Porque senão você fica nesse jogo... Entre o ideal e o real, né? Exatamente. E não chega lá. E aí a questão da segurança, a gente discute outro dia, é um outro capítulo à parte. Porque a questão da segurança significa gente armada e gente com hierarquia militar. Bom, a gente viu uma amostra... É, você junta isso no Brasil inteiro, você está criando problemas para você. Família, trabalho e estudo. A jornada dupla e às vezes tripla da mulher moderna cobra um preço alto. A saúde, doenças relacionadas ao estresse, que eram tipicamente masculinas, são cada vez mais comum entre as mulheres. Na escola, orientar professores e 80 alunos. Em casa, o serviço de Priscila dobra e ainda tem os cuidados com o filho Mário. Sem tempo, para ela mesma, o corpo cobrou o excesso de trabalho. O ano passado eu tive uma crise de labirintite, que foi por conta de estresse mesmo. Eu tive que ficar dois dias afastada, sem deixar de fazer as minhas tarefas. Ter duas, às vezes três jornadas de trabalho pode ser um perigo para a saúde. Uma pesquisa feita com base nos dados do SUS, mostra que mulheres sofrem mais de hipertensão, gastrite, depressão e diabetes hoje do que no início da década de 90. Há 50 anos, a cada 10 mortes por infarto, 9 vítimas eram homens. Agora, são seis homens e quatro mulheres. A maior causa é o estresse, que faz com que elas tenham mais endometriose e até infertilidade. O sistema de defesa fica desbalanceado e a mulher tem, ou o ser humano, particularmente a mulher, tem mais doenças que dependem do sistema imunológico. Exercícios físicos e visitas regulares ao médico ajudam a proteger o corpo contra as doenças. Por isso, esta indústria de defensivos agrícolas em Mairinque, a 68 quilômetros de São Paulo, passou a oferecer um programa de saúde a todos os funcionários. As mulheres são a maioria. Aqui, a prevenção ao câncer de mama, a importância da alimentação balanceada e dos exames periódicos, são assuntos discutidos no chão da fábrica. Um profissional de saúde agenda consultas médicas e cobra, de mulheres e homens, os resultados dos testes laboratoriais. Gasto para a empresa? Não. Investimento. Isso se traduz no que? Na melhor qualidade dos produtos da empresa, no rendimento, dimensão de desperdício, uma atenção maior das pessoas na sua rotina de trabalho. A Alda sabe o peso da jornada dupla, mas se equilibrando entre a fábrica, a casa, os filhos, descobriu o valor de se cuidar. Da minha saúde eu cuido direitinho, porque a minha saúde é tudo, né? Então eu preciso cuidar dela. Eu poderia ser personagem nessa reportagem aí. Que hora você acordou hoje? Nossa, acordei seis e meia, já levei filho na escola, já busquei, já levei no médico, já voltei. Olha. Tá aqui agora a noite. Tô aqui agora e não terminou. Bom, depois desse momento aqui, terapia em grupo no Jornal da Cultura, eu usando o jornal para me desabafar aqui. Eu achei interessante isso que essa empresa está fazendo e tal, mas poderia ser mais interessante ainda, por exemplo, se os salários fossem iguais entre homens e mulheres, né? Quer dizer, você tentar aumentar a produtividade, ter um médico próximo e tal, para que haja menos faltas e tudo mais, ótimo. Mas a igualdade de salários também acho que ajudaria a diminuir, pelo menos, uma fonte de estresse, né? Que é a questão dos ganhos, né? E, naturalmente, as mulheres têm mais problemas também por conta das variações hormonais, né? Que os homens não têm tanta turbulência. É, é verdade. À beira de um ataque de menos. É verdade. Diga, não vai. Não, eu queria comentar algo muito específico, a matéria está muito bem feita, mas tem um momento em que a moça legitima as providências favoráveis que a empresa tomou, dizendo que isso reproduz nos produtos, que os produtos ficam melhores, né? Eu acho que seria muito interessante se nós, embora reconhecendo isso, não precisássemos disso para legitimar esses direitos, essas atitudes. Exatamente, se atrelar isso a um ganho final do produto, não sei o que. Exatamente, eu acho que isso desumaniza a questão e empobrece a envergadura que a questão tem. A dimensão moral que ela tem, a dimensão afetiva que ela tem, né? Isso é um nó do mundo. Ah, sim. Isso é um nó da espécie humana. E esse nó, nós temos que desatá-lo diariamente. Os machos e as fêmeas. E olha, de A a Z, que eu digo assim, de toda a classe social, essa é uma questão assim, de como cuidar da família, dos filhos. Claro que é mais difícil para quem tem menos recursos financeiros, então a igualdade de salários. Mas é assim, a gente não pode esquecer que é, né? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. A Justiça Federal do Pará rejeita a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o Coronel da Reserva, Sebastião Curió, acusado de abusos de direitos humanos durante a ditadura militar na década de 70. A rejeição da denúncia acontece no mesmo dia em que as Nações Unidas elogiaram o Brasil pela iniciativa de levar o caso adiante. Na página oficial da ONU, o destaque. Nações Unidas dão as boas-vindas ao processo contra o Coronel da Reserva por abusos cometidos na era militar. Em Genebra, o porta-voz do Escritório para Direitos Humanos chegou a dizer que esta era uma medida aguardada há muito tempo e pediu ao Judiciário brasileiro que levasse adiante esse processo e confirmasse os direitos fundamentais da verdade e da justiça. O Coronel Curió é acusado de sequestrar e desaparecer com cinco militantes de esquerda na década de 70 durante a guerrilha do Araguaia, na divisa dos estados do Pará, Maranhão e Tocantins. O Ministério Público Federal ainda pode recorrer. Os procuradores entendem que o desaparecimento de pessoas é um crime permanente, situação que não se enquadra na lei da anistia. Como é que você vê essa decisão da justiça? O que evidencia, Glenda? Bom, primeiro evidencia claramente dois aspectos, quer dizer, uma decisão equivocada da justiça mostra o quanto o Judiciário brasileiro ainda está descolado e distante da normativa internacional, da jurisprudência internacional, que desaparecimento é um crime permanente, é um crime continuado, isso já é muito aceitável em muitos países, na Argentina, no Chile, não há uma inovação nesse sentido. Então, mostra como o Judiciário, digamos assim, está alheio a essa temática, o Judiciário brasileiro, o que é lamentável, e também mostra que o Ministério Público está tentando, digamos, reparar uma omissão de décadas, né? Há cerca de uns 10 anos atrás é que o Ministério Público vem tentando trabalhar em relação às vítimas da ditadura e, nesse caso, essa ação criminal seria a primeira, né? É super relevante porque o Ministério Público se omitiu durante a ditadura, naturalmente, e nos primeiros anos da democracia, ou nas primeiras décadas, não teve esse papel de lidar com essa temática, que era, que quem deveria lidar exatamente com isso era o Ministério Público. Então, o Ministério Público, os promotores atuais estão fazendo um belo trabalho, mas o Judiciário não está conseguindo acompanhar. Acompanhar. A história da dita branda, né? Você deu exemplos do Chile e da Argentina, onde houve 30 mil mortos e desaparecidos, né? No Brasil foram mil e tantos, né? Então, no Brasil, larvou uma espécie de biombo para dizer o seguinte, não, aqui foi menos, matou menos, desapareceu menos. Então, tudo parece que tem que ser menos. Quando a questão que está posta aí, do ponto de vista moral, na história, é do mesmo tamanho, é da mesma forma inaceitável. Então, acho que a Glenda tem toda a razão, quer dizer, essa defasagem entre o nosso Judiciário e o das outras duas ditaduras no continente é inaceitável. Só para ficar no exemplo aqui do Cone Sul, mas tem outro aspecto que é muito relevante, é que a nossa noção de direitos, e sobretudo de direitos humanos, é muito diferente dos outros dois países que eu citei, da Argentina e do Chile. A gente não tem muito claro essa percepção do que seriam os nossos direitos. É, eu acho que até é um assunto que não vem agora, né? Que a gente está tendo mais acesso. Mas é muito difícil. E quando você pensa nas ditaduras argentinas e chilenas, elas foram naturalmente mais sanguinárias, se você pensar em números absolutos e relativos. Mas uma vida tem valor em si mesma, exatamente como você falou. Então, o que eu acho que no Brasil aconteceu é que a nossa ditadura foi muito mais eficiente em capturar corações e mentes. Então, quando você vai lidar com esse legado de violações de massa daquele período, o tempo todo você está dialogando numa lógica da ditadura militar. Quer dizer, a gente não conseguiu fazer essa desconexão, que na Argentina e no Chile fizeram, por uma série de motivos, né? Vários. Mas a gente não se descola e a gente segue falando em anistia, lei da anistia, quando já se sabe que uma auto-anistia é inaceitável. Enfim. A seguir, o governo anuncia novo incentivo às exportações. E mais, morre um dos maiores cientistas brasileiros. E mais, morre um dos maiores cientistas brasileiros. E mais, morre um dos maiores cientistas brasileiros. E mais, morre um dos maiores cientistas brasileiros.